Alô Rio Grande do Norte Nosso governador é Robson Faria Número 55 Quando a estrela brilhar Tenho certeza da vitória do povo Pode igual Quem tem fé no futuro segue em frente Quem trabalha não cansa de lutar O Rio Grande do Norte quer mudança O povo sofrido quer mudar Quem tem fé não perde a esperança A esperança não cansa de esperar Tenha fé na força do vermelho Que o vermelho é a cor da alegria O Rio Grande do Norte unido e forte Com a força de Robson Faria Tenha fé na força do vermelho Que o vermelho é a cor da alegria O Rio Grande do Norte unido e forte Com a força de Robson Faria Alô Rio Grande do Norte Nosso governador é Robson Faria Número 55 Quando a estrela brilhar Tenho certeza da vitória do povo Pode igual Quem tem fé no futuro segue em frente Quem trabalha não cansa de lutar O Rio Grande do Norte quer mudança O povo sofrido quer mudar Quem tem fé não perde a esperança A esperança não cansa de esperar Tenha fé na força do vermelho Que o vermelho é a cor da alegria O Rio Grande do Norte unido e forte Com a força de Robson Faria Tenha fé na força do vermelho Que o vermelho é a cor da alegria O Rio Grande do Norte unido e forte Com a força de Robson Faria Alô Rio Grande do Norte Nosso governador é Robson Faria Número 55 Tenha fé na força do vermelho Que o vermelho é a cor da alegria O Rio Grande do Norte unido e forte Com a força de Robson Faria Tenha fé na força do vermelho Que o vermelho é a cor da alegria O Rio Grande do Norte unido e forte Com a força de Robson Faria Tenha fé na força do vermelho Que o vermelho é a cor da alegria